Seguinte, eu sou o Edu Koffer, eu tô aqui pra começar mais um vídeo. Olha quem está comigo hoje, esperando uma carona. Meu carro já tá pronta, eu posso só buscar ele, mas eu quero carona. Porque sem carona você não busca. O que é? Eu dirijo. Coitado, vai logo. Então, eu deixo você ir. Você não vai dirigir? Preguiça. Olha a hora que é agora, simplesmente tá de noite, sabe por quê? Porque deu uma merda. O Portuguinha queria ir dirigindo. Ele queria ir dirigindo o meu carro, eu deixei ele dirigindo. Eu não sei se eu filmei, mas eu falei assim, ah, pode ir, eu tô com preguiça. Foi quando, de repente, ele resolveu passar por um bueiro e o radiador do meu carro estourou. Começou a vazar água, mas de um jeito, mas de um jeito, e nada, toda a água do carro acabou. E agora? Vou arrumar o teu emprego, vender meu carro, tenho que fazer umas coisas assim, né? Se quiser comprar meu carro, tá vendo, tá, gente? O que que aconteceu com o meu carro? O carro é ruim, caiu as peças no meio da rua lá. Ah, coitado! Quem que passou pelo bueiro, arregaçando tudo? Ah, você, porque ele sabe aonde que ele estragou do seu lado. Você pesou o carro do lado seu, aí por isso que pegou no negócio. Será que ele não era descaído lá? Não, foi que passou. Vamos logo, eu tô morrendo de fome. Tudo bem, eu não fiquei bravo. Na verdade, eu fiquei bravo na hora, mas agora eu já tô um pouco mais calmo. Inclusive, eu conversei com muitas pessoas a respeito de uma cirurgia que eu tô querendo fazer, né? Eu não sei se você tá sabendo aí, mas eu tô querendo fazer uma redução do estômago. E a galera meio que falou assim pra mim, Edu, faz um teste. Controla a sua alimentação por uns dias. Se a sua saúde melhorar, você não faz a cirurgia. Mas de qualquer forma, eu vou conversar com o médico, entender tudo como funciona, essas coisinhas assim. E também vou fazer esse negócio aí. Vou controlar a alimentação, vou comprar umas marmitas. E quando der fome de madrugada, eu como a marmita mesmo, danada. Se a gente for dormir 6 horas da manhã, a gente come a marmita 6 horas da manhã. O importante é comer de 3 em 3 horas, o tanto que a marmita tiver na marmita. Que isso? Tudo? Tem cheio de casa agora, mano? Tamo saindo. Tá indo pra onde? Arrumar um emprego. Tá, gosto com vocês e tal? Se você quiser trabalhar pra mim pra me ajudar, eu... pode ir. Perfeito, né? Acabamos de receber aqui a foto do meu radiador, de como o Portuga deixou o meu radiador. Tá destruído. Só falo isso. Se tiver com certeza, vai ser com muita sorte. A cara da tristeza. Joga o mão, tá? Tô vendendo. Me contagiou a tristeza dele, Edu. Precímpio. Quer comprar? Você tem 3 segundos até eu ligar o carro. 2, 3. Tchau, Afri. Parece que o nosso amigo Afri vai ficar aqui no shopping. O que aconteceu? Ué, tá demorando? Vou dar uns beijinhos na menina ali agora e ficar enrolando, hein? Eu falo mesmo. Olha que sorte, ele encontrou a gente. Ai, meus costinhos. Morri. Onde você foi? Vou pegar dinheiro. Vou pegar a menininha. Hã? É sério, tá aqui o dinheiro. Ah, eu não achei o dinheiro. Ih, Afri, foi até fazer o cabelo. Meu Deus do céu. Você é zique, hein? Comi, tô feliz. Só que essa felicidade vai acabar, né? Se a gente conseguir comprar essa mamitinha amanhã, eu vou fazer a casa toda entrando na dieta, porque não é só eu que posso ficar sem comer, né? Todo mundo tem que ficar também. Eu tô me mudando, então. Você vai voltar pra casa da mãe? Não, eu vou comprar a casa pra mim também. Ah, tá. Depois de pagar a minha Porsche que você estragou. Mano, você viu a foto? Se liga. Ó, eu vou mostrar a foto agora de como ficou o meu radiador. Isso daí foi ele. Defesas? Ah, teu carro aqui é uma merda. É uma merda, né? É uma merda. Vamos apagar essa luz aqui pra deixar o clima mais garte. Esse aqui é o clímax da sua tristeza. Esse é o clima do meu bolso. Sem nada, vazio. Dá vontade de chorar mesmo. Ixi, pararam a Panameira ali. Nem tem Panameira. Ali é a Panameira branca? Para mesmo. Pararam mesmo. É nem brincar com o meu carro aqui, não. Tá louco? Ixi, tô até com medo desses pipocos vendo o meu carro. Nem tô acelerando, tá? Cinco por hora, por exemplo. Vamos falar com o meu carro. Tá muito até andar abaixo da velocidade média. Tá doido? Deixa eu criar essa blitz aí. Passa por lá, Portuga. Não, não vai passar por lá. Tá louco? Não vai passar a vista. Tá do certinho esse carro aqui. Claro que tá. Então vamos passar lá. Tá doido? Por que eu tô falando baixo? É, Portuguinha. Plena viagem, época de correria, tempos difíceis, né? Para um youtuber adiantar vídeos para viajar, ele vai e me estraga o meu carro. O que fazer em uma situação assim? Ficar calmo, respirar fundo e não deixar que te abale, né? Melhor coisa a se fazer. Tá dormindo? Tô com sono. Quanto você não tá? Quando eu acordo. Nem quando você acorda. Vou dar ir maior cedo. Vou dar seis e meia. Portuga? Portuga? Você tá? Cagando. Cagando? Lógico, não caga não. O Portuga tá chorando no banheiro. Eu tenho quase certeza disso. Ele deve estar lá pensando, meu Deus do céu, o que eu fiz da minha vida? Gente, eu vou gravar alguns vídeos ali no meu computador. E eu tô com o costume agora de falar o horário, né? Então, Afri, que horas são? Meia-noite. Sério? Tô brincando. Nove e quarenta e sete. Nove e quarenta e sete. Ou seja, vamos ver quanto tempo leva pra arrumar essas coisinhas aí e voltar pra conversar aqui com vocês. Caramba! Que bosta é essa? Olha isso. Mano, caiu um relâmpago ali. Hora do normal. Olha isso. Não, caiu um ali agora. Olha, não para. Tchau, por favor. Por favor. Pra não ter, preste celular. Vinte e três e trinta e oito. Mano do céu. É o tempo que eu demorei pra ficar ali no quarto fazendo as coisinhas que eu tinha que fazer. Simplesmente do nada começou a trovejar, relampiar daquele jeito que não tá parando mais. Eu tô achando que vai acabar o mundo. Sabe o que é mais estranho? Onde que eu moro aqui é tão isolado da cidade que às vezes lá chove e aqui não. Ou ao contrário, aqui chove e lá não. Já teve vez de eu estar chegando aqui em casa do nada assim, você vê assim, uma linha assim, ó. Da chuva. Assim. Tipo uma parede invisível. Pra lá chove, pra cá não. E agora é a nossa vez. Tá relampiando sem parar. Eu acho que isso aqui não vai parar cedo não. E a chuva tá engrossando. É, filho. O negócio tá feio mesmo. O João, esse menino que tá aqui, ele é modo portuga. Não parece, né? Porque, tipo, o João não tem nada a ver com ele. Ele não parece nem na aparência e nem na personalidade. Porque o João, ele não fala nada. O João, ele é mudo. Ele tem esse problema, né, João? Problema? O João, ele não fala. Ele é tímido e ele não sai do quarto. O pior é que eu era mais, sabia? É, você morar com a gente eu acho que melhorou. Melhorou uns 50%, eu acho. Eu te juro por Deus. Eu juro, eu não tô mentindo, não. O Portuga falou pra mim que o João, antes de conhecer a gente, ele tinha dois amigos. Um era o primo dele e outro era o cara da faculdade. Detalhe, ele fazia a faculdade e ele tinha dois amigos. Não tem como isso. Lógico que tem. O pessoal, tipo, de exata às vezes é muito chato. Eles não fazem amigos. Sabe o que o pessoal de exata gosta de fazer? jogar. O que é exatas? Exatas é aquele pessoal que só faz conta, tipo, se eu não me engano, a faculdade tem três coisas. Humanas, biológicas e exatas. Humanas é o pessoal que, tipo, é aquele fazer arte na praia. Biológica é tipo um médico. Biológica é tipo medicina? Medicina. E daí exatas é, no caso, os nerdão. Os caras que fazem conta. Eletricista. Eletricista, engenheiro. Isso, exatas. Esse povo, entendi. E o João, ele simplesmente, ele era assim, ele tinha dois amigos. Eu não tô brincando. E ele tem cara de criança, mas ele não é criança. Ele tem 19 anos. Gente. Caramba. O resumo de tudo é, a gente tá com uma dúvida mortal. Faz muito tempo, mas não é tipo um mês. É meses, meses e meses de dúvida. Pra ver se o João vai ou não vai com a gente pros Estados Unidos. Ele tá morrendo de vontade, só que ele não tem nem vista ainda. Meu Deus do céu, tá caindo o mundo. dá pra ver a chuva aqui já, ó. Essa porta aqui tem que ser fechada, porque ela molha aqui dentro. Nossa, o barulho acabou. Isso aqui isola bem. Ou seja, a dúvida é essa. Joãozinho vai com a gente para os Estados Unidos ou não? Ele tem que formular na mente dele pra ver se ele realmente quer fazer isso. Pra isso, o que a gente fez? A gente convidou ele pra ir com a gente nos Estados Unidos agora, dia 24. Que é o dia que a gente vai pra lá. A gente vai pros Estados Unidos, dia 24. vira a Disney, ele vai ver tudo. Na verdade, ele vai chorar. Ele vai chorar muito, porque ele vai ver tudo de bom lá. E ele vai pensar, pô, eu queria muito morar aqui. Mas eu vou simplificar. A gente vai pra lá, ele vai ver como funciona. Ele vai ver se realmente vale a pena ele sair do quarto dele, do habitat natural dele, pra fazer uma coisa nova. E aí, vai depender de você que tá assistindo em casa. Será que o João merece ir pra lá? Não merece? É isso que a gente tem que saber. Se liga. Você já foi pros Estados Unidos, não foi? Como que você acha que o João vai se sentir depois de ir lá e descobrir que ele poderia tá morando lá com a gente? Ele vai querer morar lá com vocês. E você não quer? Quero. E por que você não vai? Não tem dinheiro. É muitos dinheiros, né? E o João tem? O João não tem mais dinheiros que eu. Você não guardou nada. Não, eu sou doido. É, João. Ele confirmou. Ele acabou de responder. Pergunta pro meu irmão, ó. Vamos ver o que ele fala. Ele acabou de tomar a sua no FIFA online. Tomando de 4 a 0, velho. Ele é seu irmão? É adotado. Mas é meu irmão. Não, eu tava contando que ele só tinha dois amigos antes de conhecer a gente. Qual que é o outro? Além do primo? É. É verdade. Tinha outro além do primo? Tinha os moleque que iam pra faculdade comigo no busão. É colega isso aí. Você só tinha seu primo como amigo. Oi, Edu. Ele contou pra mim que tinha um também que ele dava um beijinho ao amigo dele. Ixi, não é sério? Isso aí era com você. Eu e você. Ixi. Eu sou seu amigo. É o Marco querendo um amigo e tá negando. Como que é? Quem falou você isso? Ah, Luan. Será que vai o dia todo nisso? Ah, mano. Eu não aguento esses moleques online que tem 50 mil cartinhas. Vem, véi. Isso aí não tem, não. Você tomou o assunto porque isso aí é ruim. O cara tem 50 mil jogador e o meu jogador é tudo ruim. Vem que vê como dá o tempo lá fora. Vamos ficar dentro de casa. Vamos ficar quietinho. Tem uma televisão. Edu, a porta lá no frente tem que ter aberto. Tem um negócio que tá rolando aqui, ó. Abriu com o vento. Vai ter que trancar a cachava. Esse daqui? Talvez seja. Nossa! O que é isso? Mano, é muito vento. Não dá, né? Tem que fazer força pra segurar a porta. Nossa, tá tudo molhado aqui. Mas esse daqui não ainda. Chama em Portugal. Nossa! Nossa! O vento tá muito forte! Jesus, vai logo! Eu vou escorregar aqui! Nossa senhora! Nossa! Mano, tá muito forte! Vocês não estão ligados. Cuidado, não corre não. Tem que pegar um pano porque tá vazando logo aqui, ó. Será que só vai dizer, vai dar? Não sei, tem que pegar mais depois. Tem uma toalha no chão aí, ó. Tá suja. Pega e coloca lá. Eu tive uma ideia, Edu. Que ideia? Vamos tomar banho de chuva? Tá louco? Mano, é muita hora. Lembra quando era criança? Mano, tá ventando muito. A gente tem que ir no posto. Pra quê? Comprar suprimentos. Nessa chuva? Comprar suprimentos, vai alagar tudo. O outro já vai ter um tornado. Tô brincando, hein? É que eu tô entrando no clima dos Estados Unidos, né? Estados Unidos dá tornado. Aí eu já vejo a chuva e falo, ó. Temos que correr para o mercado, comprar suprimentos. Edu, não dá. Vai alagar aquilo lá. Tá entrando mais água por debaixo da porta. Você jogando. A nossa casa tá alagando. Eu tô perdendo pro moleque online aqui. Não! Edu, eu posso apertar, Edu? Já apertei. Não, não. Se você apertar, você vai dormir na chuva. Tem certeza que você vai de meia? Vou olhar aqui. Nossa, a porta tá com problema. Olha aqui, ó. Tá entrando água. Essa porta tá com problema. Você lembra que falaram que ela tá desnevelada? Que susto, mano. Tem um cara correndo. Nossa, e você é um cara de 25 anos? Sinceramente, eu acho que vale a pena a gente ir no posto, comprar alguns paninhos pra colocar ali. Porque se alagar, mano, vai água pra escada, vai pra porta, vai ficar todo o rolê. Só acho, né? Não que eu queira sair na chuva. Tipo, nem tô com vontade de sair na chuva. Mas eu acho que a gente deveria comprar pano. O que você acha, Maicon? Deixa eu ver a hora. É, realmente não dá mais. Mas que pano comprar agora? No posto de gasolina, aqueles panos de secar carro. Tem que ser. É um. O senhor comprou um monte pra colocar ali. Ou você quer a casa alagada? Mas como que vai alagar ali? Vai descer água lá pra baixo, vai estragar a porta e vai pro seu carro depois. Vamos, vamos. Não, agora sem brincadeira. Hoje é o dia, hein? Primeiro foi meu para-choque. Não consegui nem fazer o treco dos laser que eu queria fazer. Aí do nada, um chuvão desse. Amanhã, então, morreu o dia, né? Porque se tá chovendo agora, vai chover amanhã também. Mas sem brincadeira mesmo, vamos ver se dá uma passadinha na chuva. A gente vai lá pro posto, compra os paninhos pra colocar ali. Porque se chover a noite toda, mano, vai descer a escada e vai ficar perigosíssimo ali. Só me responde uma coisa. Como vocês vão embora? Eu tô dormindo aqui? Vou alugar um barquinho ali pra perguntar se alguém tem. Eu tô ferrado. Querido, o que o senhor me mostrou não é isso. Quer falar que você não deixou eu dormir aqui? Foi você que me chamou. Bosta. Vocês podiam me levar, né? Tu, você viu o que ele falou? Ele falou que se a gente levar ele paga um t-back. Só eu que ouvi isso ou você também ouviu, por que eu fiz? Se a gente levar ele vai pagar um t-back pra nós. Você ouviu isso? Não, ou fui só eu? Se eu levar ele, ele vai pagar comida fit pra todo mundo. Pra não ficar magro, velho. Ué, por que você tá falando isso? A última vez foi o Edu que pagou. E antes do Edu fui eu, você não pagou nenhum. Eu fui, então, não conta. Edu, deixa eu falar. Agora ele voltou pra onda de comida fitness aqui, o nosso amigão. Eu também. Não. Partiu de segunda-feira, moleque. Ah, entendi. Tô falando sério. Vai durar quantos dias? Vai durar até o ir pros Estados Unidos, porque lá é irresistível, né? Lá não dá, né? Isso aqui passa água, Edu. Ó, tá molhando aqui. Poxa, vai ter que trocar essa porta. Passa água, vento, passa tudo. Ó, tá molhado. Ah, agora é sério. A gente vai ter que ir lá pegar pano. Não vai ter como. Mano, meu quarto tá molhando também. Como fecha isso, Edu? Fecha sozinho, ó. Não, o vento é muito forte. Deixa eu bater não. Isso, só fecha. Como é que isso tá enrolando? Dá a volta lá. Não conseguiu nada, Edu. Não tinha que ficar alguém em casa pra pensar se alguma coisa ia casa? Tá o Afro, dormindo. Tem uma pessoa muito boa que ficou em casa. Isso é louco, mano. Acabou a luz de geral aqui. Deve ter sido aqueles raião que a gente viu. Eu tô com medo agora. Tá mal perigoso também. Sinal ele não tem luz. Olha aí, meu Deus. Tá um caosão embora. Tá um caos mesmo. Pô, que bizarro. Falei pra vocês que aqui não chovia? Vamos pra casa dormir agora? Tô com sono. É, viemos pro posto comprar os paninhos, mas não vai precisar. Parece que a chuva passou. Tomara que não chova à noite, né? Porque senão a gente vai ter que voltar aqui. Aí eu vou ter que acordar todo mundo. Pô, tenta. Tá dormindo igual uma pedra. Posso virar o homem, ó. Mano do céu, choveu. Agora esse negócio aqui tá um forno. Tá muito quente. Eu acho que é por causa da água que vai secando, né? Daí vai dar aquele bafão. E aí vai ficando muito calor. Só sei que tá na hora de dormir. Só que antes eu tenho que mostrar um negócio pra vocês. Se liga. 7.999.131. É isso mesmo que você tá pensando. O meu canal vai chegar a 8 milhões de inscritos. Enquanto eu durmo, né? Porque, tipo, daqui a pouco eu tenho que dormir pra acordar cedo amanhã. E aí, né? Vai pegar 8 milhões. E eu não vou ver. É tão triste isso. Mas fazer o quê? Eu vou deixar filmando. Pelo menos eu fico vendo quando subir pro 8 milhões. É, coisa de louco. 8 milhões de inscritos. Tá, tá, tá. Amanhã a gente fala sobre isso. Agora eu tô indo dormir. Então, se você gostou desse vídeo, já sabe. Deixa um like aí pra nós. Eu não consegui fazer um negócio de laser. Porque Portugal estragou meu carro, né? Zicou tudo. Tá vazando água, como você tá vendo. E aí, mano. Atrasou o dia todo. É a vida. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que todos vocês tenham curtido. Se você gostou, já sabe. Deixa um likeão. E eu tô indo embora. Um beijo pra quem quer. Um abraço pra quem não quer. Valeu. Falou. E fui. Fui.